Olá, galera! Aqui é o Gregório. Gregório, original e sustentável. Vou contar um pouquinho da minha história. Gregório, família de Minas Gerais, vindo do Rio de Janeiro, carioca misturado com mineiro. Está vendo? Estamos juntando aqui uma arte. Tudo isso feito da cabeça do Gregório. Tudo tirado de dentro da areia para sobreviver. Mais de 25 anos trabalhando aqui em Copacabana. Olha que legal! Copacabana, Ipanema, Barra da Tijuca e Lebron. Tudo isso aqui ajudando o nosso planeta. Olha que legal! Icaxa, 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 icaxa. Uma bolsinha chique. Puxa, 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 puxa. Uma carteirinha. Reduzir, reciclar e reutilizar. Arroba Paulo Negri agora, hein? Quer ter seu trabalho, vai lá, hein? Original e é do Brasil. Tudo ajudando o nosso planeta. Está vendo? A praia para mim é uma terapia. Eu falo para os que estão brincando. É Deus lá no céu e a praia aqui na terra. É uma maravilha. Isso aqui só traz felicidade. Você vem para cá, você se sente bem, feliz. Rio de Janeiro. É uma cidade maravilhosa e faz bem para a saúde também, viu?